Atualizações sobre o caso de acidente lá em Oeiras, que vitimou um casal responsável pelo acidente, é o condutor de um caminhão que já está identificado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele foi abordado em Pernambuco. Tony Black está ao vivo e tem mais informações pra gente aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Vem pra cá, Tony Black, você tá posicionado? Quais os detalhes? Estamos acompanhando esse caso desde o início. Ontem o Danilo Eliezer trouxe informações lá de Picos. E agora você com atualizações ainda sobre esse caso. É contigo. Muito bom dia mais uma vez, minha preferida, Três Oliveira. Nós estamos aqui na PRF, ao lado do inspetor Alexandro. Ele que vai conversar com a nossa equipe, a seca, deste acidente que aconteceu no dia 30 de março. Era a Semana Santa, quando um caminhoneiro, em uma escânia, ele bate na traseira de um casal. E o casal acabou perdendo a sua vida. Até porque o carro chegou a passar por cima das vítimas. Ele não prestou socorro às vítimas fugindo do local. Só que o caminhoneiro foi localizado pela PRF. E quem vai dizer onde foi, como foi, é exatamente o inspetor Alexandro. Bom dia, o senhor está ao vivo para o planeta. Como é que tudo aconteceu neste acidente? Bom dia, bom dia a todos. Os policiais, nossos policiais foram acionados quando aconteceu o sinistro, no dia 30, sábado da Aleluia, durante a Operação Semana Santa, 2024. E ao chegar no local, encontraram os corpos, juntamente com a motocicleta. Porém, o condutor e o veículo que atropelou esse casal, eles não estavam presentes. A partir daí, os nossos policiais começaram a realizar alguns procedimentos, alguns levantamentos, juntamente com a nossa equipe de inteligência e conseguimos identificar o condutor quando a gente fez essa abordagem no município de Sertânia, no Pernambuco, em Pernambuco. E a partir daí, a gente conseguiu identificar esse homem de 41 anos. Ao ser indagado sobre o acidente, sobre o sinistro, ele nos informou que tinha conhecimento do acidente e que soube, através da imprensa, que o casal havia falecido. Prontamente, os policiais notificaram, através de um mandado de intimação, para este condutor. E ele deve se apresentar no município de Oeiras, ou de forma virtual, esses dias, para prestar os devidos esclarecimentos. Agora, inspetor, na experiência do senhor, sou um homem da PRF, também um cidadão da sociedade, como é que o senhor vê? O senhor acha que aí, vai, a gente não pode ser aquele achismo, mas aí pode ele ser preso? Perfeitamente. O processo, ele vai transcorrer de forma tranquila, né? Nós já estamos com contato com o delegado de Polícia Civil da cidade de Oeiras, né? E ele está colhendo alguns depoimentos, inclusive de testemunhas, né? Após ouvir o condutor, todo este processo vai ser encaminhado à justiça e este condutor deve ser julgado por homicídio culposo. A PRF, ela fez essa identificação, encaminhou todos os dados, inclusive o laudo pericial vai ser retificado com as informações do condutor e vai ser encaminhado à justiça. Com relação à questão da orientação que todos devem ter no momento de um sinistro, é importante salientar que a legislação, ela já prevê uma situação da questão da segurança, né? Da segurança da pessoa que se envolveu nesse acidente. Então, nesse caso, ele pode, mesmo sem se apresentar, ele pode perfeitamente se apresentar à polícia, a autoridade policial, para os devidos esclarecimentos. É obrigatório, inclusive este condutor, por não ter feito da forma correta, ele vai ser autuado, né? No valor de aproximadamente R$ 1.400, sete pontos na carteira e poderá ter a sua CNH suspensa. Além disso, ele vai responder por homicídio culposo, podendo pegar de dois a quatro anos de prisão. Mas até o momento ele está livre, está em casa. É, ele vai responder em liberdade, até porque já passou o prazo do flagrante, né? Mas vai, já foi notificado através do mandato de intimação. Tá certo, então. E três, a PRF trazendo, portanto, os esclarecimentos acerca deste acidente na primeira capital do estado do Piauí, que aconteceu exatamente no dia 30 de março, sábado de Aleluia. Plena Semana Santa, quando este casal é atropelado, o motorista sai do local sem prestar nenhum tipo de socorro. Só que a polícia deu o trabalho de inteligência. E foi exatamente esse trabalho de inteligência que fez com que a polícia descobrisse ele no estado de Pernambuco, Tracy. Minha preferida, volto contigo. Comanda daí que eu fico por aqui. É verdade, Black. Realmente é algo muito trágico e ainda mais essa conduta criminosa de fugir e não prestar esse atendimento a esse casal. Black, continua aqui comigo, porque eu estou sabendo que a rodovia 222, entre Piripiri e Batalha, né? Isso foi interditada pela PRF, que está aí realmente nesse trabalho. Tudo isso foi provocado pelo quê? Converse aí com o inspetor a respeito desse assunto, por favor. Você me ouve, Black? Ele não está me ouvindo? Vê direitinho o retorno do Tony Black para falar a respeito dessa interdição. Retorno, mas eu te entendi agora. O detalhe é o seguinte. A BR-222, ela está interditada. Sim. Os nossos policiais visitaram o local, aproximadamente ali no quilômetro 86. Essa rodovia que dá acesso da cidade de Piripiri até Batalha, ela foi interditada ontem pela parte da tarde, tendo em vista a inundação por parte do leito viário e também de uma ponte. O denite foi acionado, o exército também, e deverá se fazer presente para fazer a avaliação. Por hora, esta rodovia segue interditada e a opção que todos que queiram transitar, principalmente que tiver o destino para o município de Batalha, é que se dirijam até a cidade de Piracuruca, pegando outra estadual que dá acesso a esse município, ou então acessando a cidade de Campo Maior, através da PI, que transita ali na região de Cabeceiras. Vamos ficar uns dias sem passar por ali. E, pelo menos hoje, ainda vai seguir interditado até que cheguem os engenheiros para fazer essa devida avaliação. Tá certo, Tracy. Tá aí falando da nossa BR que está, nossa PI que está cortada ali no norte do estado do PR. Eu volto contigo. Ô Black, obrigada pelas informações e a prestação de serviço. Tá aí, gente, a informação para você. Várias informações, a PRF que segue acompanhando, né, além desses casos criminais no trânsito, mas também a interdição de rodovias, algo necessário, porque pode trazer um risco maior aos condutores.